Você quase me matou de susto, seu magricela. Acho que alguém tá chamando você, Wyborn. O quê? Eu não ouvi nada. Ah, eu tenho certeza de que ouvi o Wybobomborn. Mas eu usaria luvas se eu fosse você. Por quê? Porque essa sua varinha de rabdomante é um sumagre venenoso. Ontem eu quase caí num poço, mãe. Eu poderia ter morrido. Que legal. Então não vai precisar das ferramentas. Não, 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 não. Não. Não! Não aperte. Um menino chato de azul num quadro extremamente chato. Você vai parar de me interromper se eu abrir pra você? Experimenta, Selga. Tem que comer verdura. Pra mim isso aqui tá parecendo lodo. Bom, é o lodo ou cama, meu bem. O que você prefere? Acha que tão tentando me envenenar? Darzvidania, Caroline. Cora, Caroline. Olá, Wybobomborn. Oi! Eu achei que você ia gostar mais dele se ele falasse menos. Aí dê um jeitinho. Então esse aí não fala nada? Não. Hum, gostei. Pode devolver. Mas mãe, todo mundo na escola vai usar aquele cinza chato. Ninguém vai ter uma dessa cor. Ela tá praticamente nua. Peça desculpas. Agora, Coraline. Não. Ah, eu falo pra minha avó que você não encontrou a boneca dela. Você não tá ouvindo o que eu tô dizendo. É porque você é doida. Seu desajustado. Doida. Eu sou doida. Sabe, eu tô feliz que você resolveu ficar me seguindo.